Bom pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, no primeiro vídeo dessa série, eu mostrei para vocês como criar um projeto, como criar um álbum, iniciar a criação de um álbum, e lá nós definimos o tipo de álbum, panorâmico, definimos o tipo de capa, o tipo de proteção, o tema, ou seja, se era clássico, se era profissional, e agora eu vou mostrar para vocês a questão da capa, como eu disse para vocês, a escolha do estilo de capa você pode fazer tanto na hora que você está criando o projeto, como também você pode definir isso agora na hora de montagem do álbum, e eu vou mostrar para vocês isso nesse exato momento, então nessa lateral aqui nós temos esses menus, e aqui nós temos o menu de capa, então nós vamos clicar no menu capa, antes de mais nada, vamos acessar aqui a página da capa, tá gente, então para acessar, basta clicar aqui até voltar para a capa, tá vendo? Bom, quando eu clico aqui na opção capa, ela mostra as opções de capas que nós temos hoje disponível no programa, que é a capa fotográfica personalizada, capa em couro, com gravação a laser, madeira com gravação a laser, ou em acrílico. Nesse caso aqui, é uma capa fotográfica personalizada, e aqui já tem espaços para você colocar suas fotos, tá? Lembrando que você pode alterar isso aqui a qualquer momento, tá? Aumentar, enfim, fazer qualquer alteração que você queira, mas isso aí nós vamos mostrar depois, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês os estilos de capas que a gente pode alterar agora, nesse exato momento, sem ter que começar tudo de novo, sem ter que iniciar um projeto do zero. Então, inicialmente, ó, tá aqui, ó, esse projeto foi escolhido com capa fotográfica personalizada. Ah, e se eu quiser uma capa em couro? Então, é só a gente vir aqui e clicar em couro. Pronto, acabei de mudar o couro, acabei de mudar para couro com gravação a laser, capa em couro com gravação a laser, tá? Então, aqui, nós definimos que é couro, mas ainda não definimos a cor do couro. Ele, por padrão, vem preto. Então, se você marcar a capa em couro com gravação a laser e não alterar a cor, por padrão, vem preto. Você tem que fazer o quê? Caso você queira outra cor de couro. Você tem que vir aqui, ó, estilo. Onde nós estamos aqui, capa, estilo de capa e alterar a cor do couro. Marrom, bege, mostarda, Tiffany, branco. O branco nós não estamos mais utilizando, tá, gente? Por quê? Porque o branco suja muito. Então, o branco, ele vai sair de linha. Logo, logo, ele vai ser extinto daqui. Então, não leve em consideração a cor branca. Então, a cor que você deve levar em consideração aqui nesse momento é preto, marrom, bege, mostarda e o Tiffany. Bacana? Caso você queira voltar para a capa fotográfica novamente, é só vir aqui e clicar na fotográfica. Ok? Vamos voltar novamente no couro. Observe que agora ele já está com o Tiffany. Não é que ele está como padrão Tiffany. Não é isso. É porque o Tiffany foi o último que nós selecionamos. Tá? Então, ó. Ah, eu quero marrom. Deixa marrom. Ok? Só que tem um outro detalhe muito importante. Tá? Que vocês têm que ficar sabendo como funciona. A gravação a laser. Puxa, como é que eu vou colocar a gravação a laser aqui? Né? Ah, eu vou puxar uma imagem e vou colocar na capa? Não, infelizmente não tem como você colocar o sistema de gravação a laser. A arte da gravação a laser deverá ser encaminhado para a nossa equipe. Ok? Então, através dos nossos atendimentos, você irá enviar, se você tiver essa arte pronta, do que você quer gravar, você deverá enviar para a nossa equipe ou pedir uma sugestão que a nossa equipe sugere para você. A gente costuma dar três sugestões de gravações para você escolher dentre uma delas. Caso você não goste de nenhuma delas, você vai ter que criar essa gravação e enviar para a nossa equipe. Ok? Vamos lá, continuando com capas aqui. Vamos voltar aqui no estilo de capa e vamos voltar para a capa em madeira com gravação a laser. Bom, a forma de escolher a madeira é a mesma forma de escolher o couro. Então, aqui você escolheu que é madeira e por padrão ela tem essa madeira intermediária. Está aqui, ó. Mas nós temos a madeira clara e nós temos também a escura. Ok? Média, clara e escura. A gravação da madeira você também deverá enviar para a nossa equipe através de e-mails entrando em contato com a nossa equipe. E claro, a nossa equipe também vai entrar em contato com vocês. Assim que nós recebemos o pedido, a gente vê que é capa em madeira ou capa em couro, a gente sabe que tem gravação. Então, automaticamente a nossa equipe vai entrar em contato com vocês e ou vocês enviam para a gente. A gravação que vocês querem ou a nossa equipe vai fazer algumas sugestões para você. Tá bom? Voltando aqui para outro estilo de capa, que é a capa em acrílico personalizada. Bom, a capa em acrílico personalizada, vou clicar nela aqui. Bom, ela por padrão vem no couro preto, que você também poderá alterar o couro. Ah, Túlio, mas a capa não é em acrílico? Sim, acrílico é apenas a parte da frente. A parte de trás e do dorso, um pedacinho da frente aqui, ela é em couro e você tem que determinar o couro. Lembrando que tudo isso pode ser visto com muito detalhe, bem detalhado, nos vídeos que nós disponibilizamos. Ok? Então, para a gente escolher o couro, basta vir aqui e escolher a cor do couro que a gente quer. Após isso, você tem que determinar a foto da capa. Você tem que clicar nela aqui e aplicar na capa. Aqui, aqui onde você vai colocar uma fotinha, por exemplo. Aqui, por exemplo, seria uma foto da capa, por exemplo. Ok? Bom, gente, isso seria o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, qualquer dúvida, estaremos sempre à disposição de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!